Arquiteto tarado. Ele abusou de uma adolescente, obrigou a menina a filmar tudo e encaminhar pra ele. Mas não para por aí. Esse homem usou as redes sociais pra ameaçar a vítima e pedir ainda mais pornografia, mais imagens pornográficas. Mas agora ele tá preso e a Thaís Travesoli tem os detalhes pra gente. O homem tem 28 anos de idade, é arquiteto e foi preso na manhã desta terça-feira no bairro Portão, aqui em Curitiba. A polícia também apreendeu computadores e celulares. Nesses aparelhos estavam fotos e vídeos de adolescentes. A principal vítima deste homem é uma jovem que hoje tem 19 anos e que foi procurada por ele quando tinha 17 anos. Doutor José Barreto vai conversar com a gente, que é o delegado titular aqui do Nociber. Doutor, nesse caso ele ameaçava essa moça que hoje tem 19 anos, obrigava ela a encaminhar fotos e vídeos, né? Exatamente. Foi um boletim de ocorrência que foi registrado agora no início do ano, né? A vítima já era maior. Porém, ela informou que quando ela tinha 17 anos, perfis fakes do Instagram entraram em contato com ela, alegando que tinham fotos e vídeos íntimos dela, né? E passaram a exigir, sob ameaça, de encaminhar esses vídeos para os pais da menina, que ela fizesse mais fotos pelada. Fizemos uma investigação altamente técnica aqui pelo Nociber, que é o Núcleo de Combate aos Cibercrimes da Polícia Civil do Estado do Paraná. Chegamos às conexões que indicaram o indivíduo que foi detido na data de hoje. Após, né, ele ter sido preso preventivamente, passamos a fazer buscas na residência, vimos computadores, celulares, HDs, e de fato, em um dos computadores, o indivíduo, identificamos alguns vídeos ali que apareciam adolescentes peladas se masturbando. Razão pela qual, além de ter sido preso preventivamente, também foi preso em flagrante delito pelo crime do artigo 241B do Estatuto da Criança e Adolescente, que é o crime de armazenamento de material de pornografia em fã juvenil. Doutor, nesse caso, fica também um alerta para as adolescentes, os adolescentes que estão assistindo, os responsáveis, é um mundo digital, mas a polícia está trabalhando, e nesses casos tem que avisar a polícia para que vocês possam investigar e identificar quem está cometendo esse tipo de crime, né? Com certeza, é muito importante que os pais sempre tenham um diálogo aberto com os filhos, conversem, caso, às vezes, o adolescente esteja nessa situação, leve ao conhecimento dos seus pais, não tenha vergonha, porque ela está sendo vítima de crime, ela nunca vai ser culpada por isso, a gente vê que alguns adolescentes têm uma certa sensação de culpa, elas não são culpadas jamais, os criminosos é que devem responder, devem chamar seus pais, ou às vezes a pessoa tem medo de avisar o pai, avisa algum amigo, justamente para alguém vir até a delegacia, buscar ajuda. E mais um recado, o Nociber está de olho na internet, é importante que a pessoa que, porventura, tem essa má intenção de fazer um tipo de crime que nem esse, é bom saber que pode ser acordado às 6 horas da manhã pelo Nociber. Polícia trabalhando para que esses crimes, então, parem de acontecer, e a investigação continua, segundo o delegado, para saber se esse homem de 28 anos tem mais vítimas. Olha, eu sempre digo o seguinte, apareceu no BG, aparece mais. Apareceu no BG, aparece mais coisa boa, mas aparece mais coisa ruim também. É, é, porque aqui, graças a Deus, a nossa audiência tem sido cada dia melhor. Eu quero agradecer você por isso, inclusive, pela companhia, pelo carinho. Agora, eu quero saber a opinião da mãe, da mulher e da ex-delegada de polícia sobre isso. Primeiramente, né, é, nossa obrigação cuidar dos nossos filhos, realmente vigiando, conversando, expondo a eles que a internet dela tem muita coisa boa, mas também tem a situação de ser um risco em alguns momentos. E confie, sim, a troca de informações com os próprios pais. Além disso, é claro, nós sabemos que a única pessoa que está fazendo algo de errado é aquela adulto que está coletando imagens, coletando informações, constrangendo nossas crianças e adolescentes, e até pessoas adultas, a partir de um certo momento, chantageando-as. Tanto para a obtenção de novas imagens, e talvez nesse momento essas imagens entrem em algum comércio clandestino, que nós sabemos que isso existe, né, que esse comércio passa essa troca de mensagens ou troca de imagens dessas adolescentes, tanto meninos quanto meninas, ela tem um preço, ela é precificada na internet, então é importante se entender que ela se expõe muito a risco, mas que ela, sim, essa adolescente confie nos pais, confie na própria polícia, porque a ideia é que essas pessoas sejam retiradas. Porque, apesar de elas não tocarem fisicamente nesses meninos e meninas, eles ferem a alma dessas pessoas. É necessário entender que essas crianças, elas ficam atormentadas, amendotadas, e com essa sensação de vergonha, achando que fizeram algo de errado. Não, quem faz de errado é o criminoso, e não a vítima. Sempre assim, Jássico. E eu aposto com a senhora, doutora Márcia, que ela não é a única vítima. Eu aposto, quanta senhora quiser. Ah, mas eu vou estar postada do mesmo lado, eu tenho certeza que já, nessa material que foi colhido lá, nos HDs, no material eletrônico, já serão encontradas outras vítimas. E alguns eventos que talvez não estejam ali, mas existem sim, porque é a mesma situação do pedófilo. É uma situação que não deixa de ser um pedófilo, apesar de não tocar nessas meninas, né, fisicamente, mas é uma situação crônica, é uma situação que a pessoa continua, continua, continua fazendo isso. Pois é, e aí é importante o seguinte, você fazer o quê? Você procurar a polícia, fazer a sua denúncia na polícia. Se você tiver algum caso, conhecer alguém que sofreu também com a situação aí desse arquiteto, pode mandar também aqui pra gente. Conta pra gente aqui, ó, 99926 1598. O nosso WhatsApp está à sua disposição, tá? É o WhatsApp dos Amigos do BG.